Música Bom, essa mesa foi uma mesa importante porque tratou justamente da política nacional de vigilância sanitária como parte da política nacional de saúde. Esta é uma discussão que, na verdade, o que nós constatamos é que ainda existe uma dificuldade grande e ainda existe uma fragmentação importante em relação às políticas de vigilância sanitária como política integrada ao SUS. A política nacional de vigilância sanitária depende do SUS, depende da política nacional de saúde. Então, uma série de problemas do SUS são problemas da vigilância sanitária. Problemas de subfinanciamento, de política de pessoal inadequada, o problema da fragmentação. A vigilância sanitária com o SUS é fragmentada muito em um sistema, na verdade, fala único, mas um sistema federal. Porque a vigilância sanitária foi marcada historicamente por aquela parte da saúde pública tradicional de fiscalização e apenas de regulação. Hoje, o nosso esforço é de que tenha uma política integrada da vigilância sanitária aos problemas de saúde da população, cuidando e tratando daquilo que pode ser feito para controlar os riscos à saúde dessa população, junto com as demais ações de saúde. Mesmo que você não queira caracterizar muita discussão em cima da Anvisa, a gente tem que pensar que a Anvisa tem a função de coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Mas a gente tem que focar a definição, a discussão, a formulação de uma política de vigilância sanitária no conjunto do sistema e, principalmente, integrada à política de saúde como um todo. Porque a Anvisa é parte da política de saúde e a Anvisa é parte integrante do Ministério da Saúde e, por consequência, do Sistema Único de Saúde. Um sistema federal que é a Anvisa, principalmente, de vigilância sanitária, 27 sistemas estaduais e milhares e centenas, dezenas de sistemas municipais. Com grau de integração, no caso da vigilância sanitária, um pouquinho melhor do que o do SUS. Tem uma normatização, capacitações, educação permanente articulada, integrada, mas ainda é muito fragmentado. E uma política nacional de saúde, ela tem que ser focada única e exclusivamente para defender os interesses da população brasileira, seja em que ritmo for, seja em que situação que for. E, por consequências, claro, o chamado mercado vai estar participando disso. Mas nós temos que ter certeza que a formulação de política é importante e, principalmente, nós temos que ter o foco na população, porque o que interessa realmente são as pessoas. Legenda Adriana Zanotto